Bom, a gente criou um produto inovador no mercado de trabalho Ele se chama Best Show É um sapato que ele joga o solado A gente pensou na felicidade da mulher no dia a dia Que ela sempre procura conforto no trabalho E depois de beleza fora dele Então como hoje em dia as mulheres saem do trabalho Muitas vezes já vão adotar, já vão fazer alguma coisa Então a gente criou um sapato que ele conforme Onde tu quer ir, ele muda Tem como botar uma sapatilha Que aí tu bota o solado e ela vira um salto Aí tem como colocar estilo Anabella Uma ponta pra ela ficar uma sapatilha de bico fino E também uma tira pra ela ficar um outro estilo